E aí, melhorou mesmo. O que? Volta! Fale o nome de um local. Volta! Volta! Dozeno principal. Para baixo. Localizar a cidade. Qual é a cidade em Brasil? Itaubim, Minas Gerais. Minas Gerais é confundir. Você gostaria de cruciar a navegação? Navegar. Iniciar nova rota ou adicionar a rota antiga. Adicionar. Posto de gasolina à frente. Aqui. Voltar é o escutão. Posto de gasolina à frente. Agora... Mais... ... Comente. ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Lombada. Lombada. Vire à direita na rodovia Santos do Ponto. Você parar no posto? Tem a pousada Corujão. Ele vai parar no posto e tem a pousada Corujão. Marca aqui. Pode marcar. Cadê? Ah, tem lá a indicação. Você vê o celular para mim. É, então fica vendo. Lombada. Lombada. Em 500 metros, vire à esquerda na Avenida Rio Bahia e mantenha-se à esquerda. Lombada. 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 e mantenha-se à esquerda Lombada Lombada Radar 60 Aqui é a mão de mim Lombada